A perda do Bruno Covas com apenas 41 anos de idade está chamando a atenção do Brasil inteiro. Muita gente aí comovida com a situação envolvendo o prefeito de São Paulo. Ele foi o prefeito eleito mais jovem da história da capital paulista a ser eleito e também o primeiro a perder a vida durante o mandato. Só que nos últimos dias, gente, o Bruno Covas não acreditava, nem nos últimos dias que ia falecer. E um gesto tomado por ele está comovendo a mídia, os médicos e também a família desse governante. Já já os detalhes para você. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Muito triste essa perda, o Bruno era muito jovem e tinha muita garra para continuar vivo. E de acordo, gente, com uma coluna publicada pelo site da Folha de São Paulo, o Bruno, gente, nesses últimos dias de vida, passou a semana articulando politicamente e até planejava a volta para a prefeitura. Ele não acreditava, mesmo com todos os diagnósticos e exames, dando ali pra ele negativas de que ele fosse sobreviver, o Bruno, ele não acreditava que realmente fosse perder a vida. Inclusive, a gente acompanhou aí nos últimos meses, o Bruno ia e voltava do hospital, era internado, voltava a trabalhar e nesses últimos instantes, inclusive um ou dois dias antes dele partir, ele chegou a articular politicamente até mesmo a chegada de um novo nome para o seu partido, o PSDB, que foi do Rodrigo Garcia. E ele até publicou a foto ao lado do Rodrigo Garcia nas suas redes sociais apenas nas últimas horas de vida do Bruno Covas é que, de alguma maneira, ele começou a mostrar uma extenuação mental, ou seja, que o cansaço já estava batendo ali a mente dele até que veio aí a informação dos médicos de que o quadro dele era irreversível. Não esqueça de deixar seu comentário e de se inscrever. Eu te encontro na próxima conexão.